Olá, galera da internet! Meu nome é Bruno Glessis e vou resolver agora a questão 3 da primeira prova de MA12 de 2014 do mestrado Prof. Matz. Resolva a equação de recorrência tn igual a 4 vezes o termo anterior, tn menos 1, mais 2 elevado a n com t₀ igual a 9. Bem, para resolver isso aqui é bem fácil, né? A gente usa essa fórmula aqui. Essa fórmula eu conjecturei no vídeo 7. Dei um exemplo aplicando essa fórmula no vídeo 8. E demonstrei que essa fórmula é válida no vídeo 9. A solução dessa relação de recorrência é dada por... Só que para A₁, né? Aqui tem que ser o A₁ e aqui ele nos dá o t₀. Precisamos encontrar o t₁. Encontrar o t₁ é bem fácil, né? É só substituir ali no n o 1. Então, nós teremos ali o t₁ igual a 4 vezes o t₁ menos 1, mais 2 elevado a 1. Sabemos o quê? Que o t₀ é 9, não é isso? Então, aqui vai ficar 4 vezes o t₀. O t₀, por sua vez, ele é 9, mais o 2 elevado a 1. E aí temos, então, o t₁ vai ser igual a 36 mais 2, 38. Então, encontramos aí o t₁. Está aqui. t₁ vai ser igual a 38. Agora, eu vou substituir na fórmula. Para entender a fórmula, você pode voltar lá no vídeo 7, 8 ou 9. Mas, basicamente, é o seguinte. Esse c vezes o A₁ é o númerozinho, é a constante que multiplica o termo anterior. Nesse caso, a constante é o 4. E esse g de n, ele é o termo independente. Ele é o 2 elevado a n, nesse caso. Então, eu vou substituir aqui na fórmula, tá? Teremos, então, tₙ igual a cⁿ menos 1 vezes o t₁ mais o somatório de cⁿ menos i vezes g de i com i variando de 2 até n. tₙ vai ser igual a 4, né? Porque o 4 que está multiplicando o termo anterior. Então, vai ser igual a 4 elevado a n menos 1 vezes o t₁, que nós encontramos, é o 38, mais o somatório de 4 elevado a n menos i vezes o g de i, que é o 2 elevado a i. Perdão. Vou abrir agora esse somatório. Primeiro, eu vou escrever esse 4 elevado a n menos i vezes 2 elevado a i de outra maneira. O 4 elevado a n menos i, ele é o 2 ao quadrado elevado a n menos i. E aí, eu multiplico, né? 2 vezes n e o 2 vezes menos i. E aí, vai ficar 2 elevado a 2n menos 2i. Vezes quem? Vezes o 2 elevado a i. Isso é igual a 2 elevado a n menos i, né? Eu somei esse menos 2i com esse i, então, deu menos i. Agora, sim, né? O somatório disso vai ficar como? 2 elevado a 2n menos 2, mais 2 elevado a 2n menos 3, até o 2 elevado a 2n menos n. Coloquei o 2 elevado a 2n em evidência, porque ele aparece em todas as parcelas. E vamos ter agora a soma de termos em pg de razão meio, né? Aqui vai ficar o 1 sobre 2 ao quadrado, 1 sobre 2 ao cubo, 1 sobre 2 elevado a n. Está aqui. Somei isso, ficou 1 sobre 2 menos 1 sobre 2 elevado a n. Multipliquei pelo 2 elevado a 2n, vai ficar, então, 2 elevado a 2n vezes 1 sobre 2, que é o mesmo que 2 elevado a 2n menos 1, não é isso? Aí coloquei aqui, vou multiplicar também pelo menos 1 sobre 2 elevado a n. E aí, 2 elevado a 2n dividido por 2 a n vai ficar 2 elevado a 2n menos n, que, por sua vez, é o 2 elevado a n. Aí coloquei aqui, 2 elevado a n. Pronto, substituí aqui no lugar desse somatório. Está aqui. Pronto, então, tn vai ser igual a 4 elevado a n menos 1 vezes 38, mais 2 elevado a 2n menos 1 menos 2n. E ainda podemos escrever isso dessa forma aqui. 10 vezes 2 elevado a 2n menos 2 elevado a n, para n maior ou igual a zero. Bem, essa passagem está aqui. 4 elevado a n menos 1, eu escrevi como 2 elevado a 2n menos 2, vezes 38, mais 2 elevado a 2n menos 1, menos 2 elevado a n. Aí eu fiz o seguinte, esse menos 2 aqui, eu escrevi como 2 elevado a 2 elevado a 1 vezes 1, né? É a mesma coisa. E aí está aqui, 2 elevado a n menos 1, vezes 1, aí eu já posso simplificar aqui, Esse 38 com esse 2 Que dá o 19 aqui E esse 2 elevado a 2n menos 1 Que eu vi como 2 elevado a 2n Vezes 1,5 Posso colocar agora Esse cara aqui em evidência O 2 elevado a 2n dividido por 2 Por que? Imagine que isso aqui fosse x E isso aqui também fosse x Então 19x mais x dá 20x Beleza? Então fiz isso Agora é só nós simplificarmos esse 20 com esse 2 Vai dar então 2 elevado a 2n Vezes 10 Menos 2 elevado a n Está aqui Para todo natural n maior ou igual a 0 Então um abraço galera e até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí